Nós estamos vendo aqui, companheiros, uma repetição do que aconteceu na luta contra o impeachment da Dilma Rousseff. Não vamos entrar nos meandros, porque tem muita coisa que leva a isso daí, inclusive interesses materiais. Não vamos entrar nesses meandros, vamos entrar na explicação política. Na época da luta contra a Dilma Rousseff, você tinha um grupo que falava, nós, por exemplo, a prioridade agora é impedir que a direita derrube o governo PT. E aí você tinha um monte de gente que falava, não, mas o governo PT é ruim, o governo PT fez reforma da Previdência, o Lula fez reforma da Previdência quando ele era presidente, e a Dilma colocou o Levi, tem um monte de explicações. Alguns falavam que você tinha que lutar contra o ajuste fiscal da Dilma. Hoje em dia ninguém vai lembrar isso aí, porque é meio vergonhoso. E a gente falou, se a Dilma for derrubada, o ajuste fiscal da Dilma vai parecer uma distribuição de dinheiro perto do que os outros vão fazer. Então não adianta lutar contra o ajuste fiscal da Dilma, tem que lutar contra a direita. Porque se a Dilma está fazendo ajuste fiscal, é sob pressão da direita. A hora que eles tomarem o governo, não pressionam ninguém para fazer. Eles vão fazer uma operação de completa destruição da economia. Hoje ninguém, porque a falta de memória é muito funcional para você poder manter uma política errada. Então, naquela época, sob a pressão da direita e sob a pressão da imprensa capitalista, sob a pressão da burguesia, um monte de gente não quis lutar contra a derrubada da Dilma. Contra a derrubada da Dilma. Alguns setores de esquerda mais oportunistas e mais aloprados, como é o caso do PSTU, alguns setores do PSOL, se colocaram inclusive a favor da derrubada da Dilma. O que era uma loucura total. E agora, eles não conseguem também lutar pelo Fora Bolsonaro. Você vê aqui o panfleto do PST, eu vou até mostrar para o pessoal. Cadê o Fora Bolsonaro? Aqui tem uma palavra diária importante. Pode ser um guia para a porra, ser uma manifestação. O Brasil precisa de uma revolução socialista. Então, isso quer dizer, já vamos armados, tudo, para acelerar a revolução socialista. Enquanto uns acham que não dá nem para derrubar o Bolsonaro, os outros querem a revolução socialista, para não ter que falar que quer derrubar o Bolsonaro. Então, quer dizer, nós estamos com a mesma confusão. Sob a pressão da direita, a maior parte não quer levantar a palavra de ordem que corresponde à realidade, aos interesses do povo, aos interesses da classe trabalhadora. O Estado de São Paulo tirou um editorial, hoje, meio assustado e preocupado e, como é que se diz, agressivo. Falando que a Gleisi Hoffman falou que, falou não sei o que do Bolsonaro, que não sei quem do PT falou do Lula, mas, daí eles falam, mas, afinal, essas manifestações são do Lula contra o Bolsonaro ou pela educação? Quer dizer, a linha política é dada pelo Estado de São Paulo, pelo Jornal Globo, pela Rede Globo e por outros órgãos da imprensa golpista. Eles, qual que é o debate? Eles são a favor da continuidade do Bolsonaro, porque a derrubada do Bolsonaro vai desestabilizar todos os planos criminosos que eles têm. Então, eles saíram da defesa do Bolsonaro com um milhão de argumentos diferentes e uma parte da esquerda, uma parte da esquerda tem medo de se opor a esses argumentos, porque eles acham, assim, que se está no jornal e aí os jornalistas falam, você fala ao contrário, você vai parecer meio louco. É o caminho da perdição na política. Outros acham que, como tem uma parte da esquerda que fala, você tem que ser bem pensante de esquerda, então você tem que estar naquele meio. Quer dizer, no final das contas, é apenas uma pregação para você não ter opinião própria. Você tem que seguir a opinião dos outros para parecer bonito na foto. Não, isso aí não tem condições. Tem que romper completamente com os golpistas e com a burguesia. Eu vi uma declaração do Haddad. O Haddad, o pessoal fala que a gente fica criticando o Haddad, mas é impossível não criticar o Haddad. A gente até evita. Mas veja a declaração dele, depois dos atos do dia 26. A imprensa não mostrou um compromisso sério com a democracia. Quer dizer, na verdade, olhando isso daí, vendo a opinião do Haddad, que é a opinião de outros setores do PT, vai ter que entrar um tanque escrito Rede Globo na casa dele e torturar a família dele para ele entender que a imprensa é antidemocrática por natureza. Quer dizer, ele achava que, diante dos atos bolsonaristas, a imprensa ia defender a democracia e não os bolsonaristas raivosos. Ele não entendeu que essa imprensa golpista, capitalista, ela elegeu o Bolsonaro. Ela vai manter o Bolsonaro aí o tempo que ela puder e que for interessante para ela. E a hora que, se o Bolsonaro, por acaso, se esgotar totalmente, eles vão procurar fazer uma troca de governo onde eles vão colocar uma pessoa pior que o Bolsonaro. A imprensa é um inimigo. Agora, se um dos principais porta-vozes do PT considera que a imprensa é um aliado e está criticando a imprensa como se fosse aliado dele, quer dizer, nossa, o Globo, a Folha, o Estado, Zero Hora, Correio Brasiliense, não saíram para defender a democracia e tal. Se você considerar que eles são aliados, não é à toa que se sofra tanta influência dessa imprensa. É daí que vem o Fica Bolsonaro. Esses setores só vão ser fora Bolsonaro a hora que a imprensa for fora Bolsonaro. O que é uma política totalmente absurda. Outra coisa também que a gente deve dizer. Nesse ato do dia 30 aconteceu um outro fato que mostra que há uma oposição ativa ao fora Bolsonaro. Militantes nossos acabaram sendo impedidos de falar nos atos em várias capitais importantes, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. Como é que pode ser isso daí? Quer dizer, para defender o Bolsonaro, a pessoa opera aí uma censura à esquerda. Por que o PCO não falou? O PCO não falou porque o PCO não queria ouvir lá de cima do carro de som o fora Bolsonaro. Claro. Obrigado.